Nesta quinta-feira se encerra o decreto de isolamento social e as atividades dos serviços considerados não essenciais devem ser normalizados. Atendimento público em lanchonetes, bares, restaurantes e similares está suspenso desde o dia 23 de março, quando o governador Wilson Lima estabeleceu o decreto. A medida foi prorrogada no dia 17 de abril, por mais 15 dias. Mesmo assim, muitos comércios continuaram a operar normalmente aqui em Manaus. Este professor do departamento de matemática da UFAM elaborou uma pesquisa que acusa a importância da permanência do isolamento social por enquanto. Segundo os números, ainda é cedo para voltar à vida normal. O nosso estudo mostra que podemos facilmente estar numa trajetória de crescimento acelerado em termos de casos aqui em Manaus. E é bem possível que o cenário ainda se agrave nas próximas semanas. Tanto em termos de hospitalizações, quanto em termos de óbitos diretamente de Covid ou indiretamente, por causa de outras condições médicas que não conseguem o atendimento adequado por causa de falta de vagas em hospitais. Um decreto municipal também foi estabelecido e determina o uso de máscaras para aqueles que saírem de casa, o que também não é obedecido por muitos. Pesquisas em instituições por todo o mundo contribuem com respostas a inúmeras situações que assolam o planeta. E, nesse caso, Manaus ainda não está pronta para sair do isolamento social. Na verdade, a quarentena nunca foi devidamente obedecida. Música Música Música